Está em construção no Algarve, a 7 quilómetros a norte de Loulé, um empreendimento com 153 hectares de área total, rodeado de paisagem natural. O Ombre Resort vai ter várias fases e as primeiras unidades estarão concluídas já no próximo ano. Existe cada vez mais procura por este tipo de produto imobiliário, que são as chamadas Branded Residences, que normalmente são apartamentos ou residências integradas dentro de um hotel e que os proprietários têm acesso aos serviços desse hotel. As Viceroy Residences são apartamentos que estão integrados dentro do hotel e quando os proprietários os compram, têm acesso a todos os serviços do hotel e têm uma limitação de utilização a 70 dias por ano. Durante o resto do ano, os apartamentos estão a ser explorados turisticamente pela Viceroy Hotels & Resorts e nós, enquanto promotores, garantimos aos seus proprietários um rendimento líquido mínimo de 5% ao ano durante os primeiros 5 anos. A promoção é do grupo finlandês Pontos, que neste projeto aposta numa baixa densidade construtiva, na sustentabilidade, proteção do meio ambiente e apoio ao património local. O conceito de arquitetura é da WATG e do ateliê promontório que o aplicou no detalhe. Portanto, nós temos um monte no meio do campo, onde é suposto fazermos a implantação, que era a zona prevista no plano, onde se podia construir. E a ideia foi, em vez de construir um hotel que fosse um edifício em um grande volume, dissimular isso através de várias construções, como se fosse uma verdadeira aldeia, a agravia do Barrocal. Portanto, o hotel está distribuído em vários pequenos volumes, que se distribuem pela encosta e, sobretudo, na zona do fuste, digamos, na parte de cima do monte, com vários pontos de referência, ou seja, por exemplo, há uma torre que marca a entrada do hotel, promoção saber-se como se orientar. O hotel, então, distribui-se em termos de apartamentos e quartos em toda esta zona, brandy residences e quartos, e depois o clube de golfo ao lado. A primeira fase inclui um hotel de 5 estrelas, gerido pela cadeia americana Viceroy Hotels and Resorts, com 73 quartos e 65 apartamentos, de tipologias T1 e T2. O andar modelo destas Viceroy Residences, decorado pela Wimberley Interiors e com vista privilegiada para o campo de golf, já está pronto. Com preços a partir dos 500 mil euros, estes apartamentos turísticos entregues mobilados, têm um retorno garantido líquido de 5% ao ano, nos primeiros 5 anos. Distribuído por 30 pequenos edifícios, o hotel terá ainda vários restaurantes, piscinas, spa, ginásio, kids' club e centro de conferências. Nas suas imediações, vão nascer mais 83 unidades turísticas e 12 moradias. Nas fases seguintes deste resort, nascerão outras unidades imobiliárias. inserido em meio rural, o Ombria quer tirar o melhor partido da natureza que o envolve.